Boa tarde, estamos aqui para mais uma conversa com os nossos alumni, desta vez com o Enfermeiro Luís Furtado, Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. Enfermeiro Luís, muito bem-vindo. Sabemos que frequento aqui numa primeira etapa o curso de Enfermagem. Porquê é que escolheu essa área de formação? Eu podia dizer que tinha sido sempre a vocação de uma vida e tudo mais, mas não. A Enfermagem acontece mais ou menos por acaso na minha vida. Posso dizer que até o 11º ano não tinha bem noção do que queria, aliás, sabia que queria, por exemplo, Biologia, mas depois as questões de empregabilidade na altura fizeram-me pensar duas vezes e depois, como tinha influência também de alguns familiares que tinham frequentado o curso de Enfermagem aqui em Ponta Elegada, pareceu uma boa opção e cursei a Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem da Universidade dos Açores. Portanto, ainda apanhei o processo de integração da Escola Superior de Enfermagem na Universidade dos Açores, portanto, tem esta memória histórica do percurso da Escola de Enfermagem e hoje posso dizer que não me via fazer outra coisa qualquer que não exercer a Enfermagem. De facto, foi um... aconteceu, mas ainda bem que aconteceu. Muito bem. Depois decidi prosseguir os estudos também aqui na nossa Universidade. Também. Há uma coisa... A Universidade existe neste contexto muito particular em que nós estamos, que é a região autónoma dos Açores. É preciso não esquecer que nós estamos a falar de ilhas que distam a 1.800 km do continente português. E ter um recurso de ensino na região com oferta, alguma oferta, e ela é, de facto, em algumas áreas até diversificada, é uma mais-valia. A opção por frequentar na Universidade dos Açores teve que ver com isto, com a proximidade e com a facilidade que era frequentar, porque para nós é difícil estar a fazer, no caso foi um MBA seguido de mestrado em Estão de Empresas, frequentar um programa formativo tão intensivo como é o MBA fora da região e trabalhar ao mesmo tempo não era viável. E esta foi a primeira opção. E a segunda razão por ter escolhido frequentar o MBA e o prestado cá foi precisamente pelo reconhecimento que o próprio Departamento de Economia e Estão tinha na altura e mantém-lo. Muito bem. Não posso deixar de reparar no seu percurso tão diversificado. Porquê essa escolha, passar da enfermagem para a gestão de empresas, áreas tão diferentes? Eu diria que elas não são nada diferentes. E vou lhe dizer porquê. Ainda muito cedo, no meu percurso formativo, por várias experiências, por vários contatos com os mais positivos e outros menos positivos, eu fui consolidando uma ideia que mantenho hoje de que o exercício da gestão na saúde, por enfermeiros, por médicos, por psicólogos, não interessa, independente do tipo de área profissional que nós estamos a falar, deve ser feita por profissionais habilitados. Eu só admito que um profissional está habilitado para a gestão se tem formação, de facto, em gestão. Eu não posso assumir ou aceitar que uma formação de 30 horas, incluída num curso de licenciatura em qualquer uma das áreas da saúde, confira, de facto, competências, conhecimentos de gestão para exercer gestão. E é exatamente este entendimento que é necessário profissionalizar a gestão nos serviços, nomeadamente nos serviços de saúde, que me leva a frequentar o MDA e depois o mestrado em gestão de empresas. Aliás, eu assustei-me quando fui às aulas preparatórias de economia e de finanças e estive no limiar de não frequentar o CUTs. Até uma conversa com o coordenador, o professor doutor Walter Couto, e na altura disse, olha, frequente, faça-te uma trimestre e logo vê como é que corre. E correu bem. E a vontade foi de continuar, que continuei, fiz o MDA e depois persegui para o mestrado. E hoje não me arrependo de todo nada da opção que fiz. Pois, realmente foi uma opção que eu acabei por correr muito bem. E hoje em dia está a fazer o quê? A trabalhar em que projetos? Olha, eu atualmente estou a exercer apenas o cargo de Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Jornal de Autonações de Ordem dos Informeiros. Até a altura em que optei pela exclusividade no desempenho destas funções, que foi a setembro do ano passado, eu a encontrava no Bloco Operatório, aqui do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em funções de apoio à coordenação do serviço, portanto, ligado à área da gestão do serviço. Mas antes também fui consultor da Conexol, da Conexol, da Conexol, e de facto foi a formação em gestão, o contato com estes contextos diferentes do exercício profissional, que me abriam também a porta para esse contato com esta empresa. Foi de facto uma mais-valia, porque permitiu-me conhecer o meu realidade completamente diferente e participar diretamente de projetos muito interessantes de desenvolvimento, em que o conhecimento do setor da saúde, em uma área muito concreta, que é a produção cirúrgica e os blocos operatórios, associado ao conhecimento em gestão, permitiu criar aqui um ativo que nem sempre se encontra disponível no mercado. E é de facto, quem frequenta a formação, independente da área que for, deve ter muito presente que todo o investimento que faça informação deve convergir para uma e uma situação apenas. A pessoa tem de se tornar, de facto, um ativo único, um ativo único para um ativo que crie valor à empresa, e não vou dizer que seja insubstituível, mas que a falta daquele ativo na empresa se faça sentido. E de facto, este é o percurso que nós todos devemos fazer. Muito bem. De que modo é que acha que a Universidade dos Açores influenciou o seu percurso? E aquilo que há? Bastante. O curso de enfermagem que eu frequentei, ou melhor, o programa, o plano de estudo, era diferente daquilo que é hoje, entretanto já foi ao pronto. Está tudo bem, faz parte da educação do ensino. Mas eu tinha um grande foco na investigação. Aliás, os estudantes de enfermagem, naquela altura, eram muitíssimo bem preparados em termos de investigação, de competências para iniciar depois o percurso seguinte, o segundo ciclo de mestrado. Entretanto, com Bolonha e a alteração do plano de estudos, a investigação deixa de ter o peso que tinha. Mas as competências que adquiri no meu curso, com aquele plano de estudos, permitiram criar um gosto particular pela investigação. Gosto deste, que depois apliquei em vários projetos de investigação, em contexto de prática clínica, portanto, no exercício, em situações em que nós não tínhamos a certeza se tínhamos à nossa frente um problema ou não, em termos de cuidados, em termos de qualidade, e decidíamos perceber se há, efetivamente, ali um problema, identificar o problema e entrevistar sobre ele de forma fundamentada. Este gosto e este conhecimento pela investigação, como foi dado no curso de enfermagem, permitiu-me isso. E depois, mais tarde, no mestrado, o sentir-me particularmente autónomo quando, depois do trabalho, conduzente à apresentação da inserção do mestrado. Portanto, tudo aquilo que me foi dado, a que fui exposto em termos de conhecimento e competências na Universidade dos Açores, quer na Escola Superior de Enfermagem, quer no Departamento da Economia e Estudão, possibilitaram-me um nível de autonomia e de decisão e de juízo no meu dia-a-dia enquanto profissional muito elevado. Isto é uma mais-valia que não tem valor. Enfermeiro de Luís, só para terminar, uma mensagem, um conselho que gostaria de deixar aos nossos estudantes, os atuais e até os futuros? Em primeiro lugar, não se assustem nem se acanhem com as circunstâncias em que nós vivemos. De facto, se nós estemos a sair ou saímos de um crime muito conturbado, quer naquilo que diz respeito ao mercado de trabalho, quer à economia, e isso sentiu-se muito no emprego jovem, não se deixem adrontar. O percurso que a doa o faz, faz por si. E a pessoa deve ter, o que deve ter mesmo presente, é o caminho que quer fazer, ou pelo menos a determinação para atingir os objetivos a que se propõe. A formação é sempre um investimento. Independente do momento dela ter retorno, em absoluto, ou ter retorno no imediato, ela é sempre um investimento. E as universidades têm que ser vistas, para além das pessoas assumirem que as universidades preparam para o mercado de trabalho, com certeza, as universidades preparam essencialmente para o conhecimento. E é isto que os nossos estudantes, os outros estudantes que virão, e todos aqueles que eu espero que ouçam esta mensagem, se revejam nela. E nunca esqueceram uma coisa. Isso tem que ser dito, e eu comecei por dizer, e gostava de concluir desta forma, o ensino superior na região foi provavelmente um dos grandes catalisadores do desenvolvimento da nossa região. pela estrutura que tem tripartida, com três polos, e este investimento em três polos, o esforço é tremendo para a universidade, mas a aposta deve manter-se. Mas também a universidade deverá dar um salto, no sentido de ajustar a sua oferta primitiva ao contexto em que está, às necessidades que se fazem sentido, e às expectativas de quem quer frequentar ou procura conhecimento nas universidades. Muito obrigada pela sua colaboração. Foi um gosto tê-lo aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.